Vamos lá passear um boquadinho. A piscina que amanhã vou aproveitar bastante. Estou no meu momento bem relax. Estou a gostar disto aqui pessoal. Se não reparem na minha cara, estou mesmo com cara de sono. São precisamente seis e meia da manhã. Estou no aeroporto. Espero que eu vá para cá. Mais uma aventura. Estão preparados? Estou apaixonada por Espanha. Vou voltar outra vez a Espanha. Mais concretamente para o Sul, apanhar um bocadinho de sol. Eu mereço. É para o meu aniversário. Andaluzia. Para ser mais concreta. Espero que gostem. E vamos lá a mais essa aventura. Eu tenho um grande problema em ver para a câmara do lado esquerdo. Quando se faz vídeo no modo selfie é complicado. Vai ser muito divertido. Até já. No hotel. Felicidade. Felicidade. A Cama. Há uma coisa que em toda parte do mundo é impressionante. Travesseiro do hotel. A pessoa deita já não quer acordar nunca mais porque é tão confortável. Faz uma massagem muscular. Vem. Esse cantar eu estava a precisar mesmo dos pássaros. Vou ter uma noção. Estão a ver ali bem ao fundo é a praia. A pessoa vai ser muito feliz. Olha, olha. Acabou de passar um pássaro. Adorei, adorei, adorei. A varandinha. Amazing. Já estou no hotel. Cansada. Acabei de tomar banho. Vou fazer aqui detalhes do meu look. Esse mudo é lindo. Estou apaixonada. Estou de short jeans. Body. Vou até aí fora apanhar um bocadinho de sol. Sabem quando uma pessoa molha o cabelo todo quando toma banho? E sai do banho e não sabe o que fazer com o cabelo. Foi mais ou menos. Indulei na toalha e agora tirei. Acho que ficou bem. Até já. Beijo, beijo. Olha a bancada da pessoa. A quantidade de tralha. Vou fazer vlog todos os dias. Durante 7 dias. Aguentem. Carem todo o dia. Hashtag. Beijos. Até já. Literalmente. Já vão entender porque é que eu disse que estou no paraíso. Ok. Ali é a piscina. Ali são as vilas. Ainda não sei o nome da minha vila. Mas fica bem por ali atrás. E bem ali é o mar. Isso aqui não é um sonho. Não estou a ter ideia do que vai ser acordar com o cantar dos pássaros. Se não tem preço. Muito bom. A tranquilidade desse lugar. E com o barulho das ondas também. Olhem só o promenor. do caixote de lixo plástico. É de barro. Muito bom, orgânico. E papel. Muito, muito fixe. Bem orgânico. Bem orgânico. O mar. O mar é tão bom, tão calmo. Ai, calma a alma. O mar é tudo. Essas palmeiras. Isso lembram-me muito da Guiné-Bissau. Minha casa lá nos senhores não é palmeira. Muito amor. Agora está na hora do Nhamu Nhamu. Restaurante. Cheguei no restaurante e dei cara dessa placa de informações de tudo o que vai dar. Eu já tenho aqui o meu papel de atividades. Como podem ver que amanhã já vou começar. Um dia. Vou mostrar tudo. A quantidade de atividades é que elas oferecem aqui. E gratuito. Tenho mesmo que aproveitar. Muito bom. Uhuuu. Estou animada. Depois da minha salada e peixe, agora estou na sobremesa. Bolo de chocolate. Malancia. Pêssegos, que eu sou viciada. E gelados. Colhi já todos os sabores, que eu sou dessas. Fui gulosa. Estou a adorar, a adorar. Bom dia. Vou passar o dia na piscina. Eu acho que eu mereço. Ai ai. E este é o look do dia. O biquíni já mostro. Está bem? Até já. Acordei de passar o dia na piscina. Este é o bar da piscina. Muito charmoso. Estou a preparar ali um palco para dançar. Porque todos os dias da noite tem atividades musical, vivo e algo do género. Vai ser bonito. Ontem não fui porque estava cheio de frio. Mas hoje vou mais tarde. E pronto. É isso. E para comer. Eu já vos mostro o que eu estou a comer aqui. Olha isto. Peguei fruta, croissant. Mais croissant. E para beber escolhi a pina colada, mas com muito pouco álcool. Mas eu acho que eu devo me dar de ideia. Não sei. Devia ter escolhido. Não comi nada ainda de manhã. Devia ter escolhido o sumo de laranja para começar o dia. Mas pronto. É aquela base. Um pouco do que é que é o bar aqui. Como podem ver. Ali não posso filmar muito porque tem muita gente ainda a passar. Mas é isso. Bem charmosinho. Daqui a pouco vou para a piscina. Tchau. 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 Tchau.